É a primeira vez, mas eu estou numa fase que não tenho mais muita consciência dessas coisas. Mas acho que é a minha primeira vez, uma coisa que eu não digo há muitos anos. Então é um prazer e eu espero que se eu for feliz e as senhoras e os senhores receptivos, nós tenhamos uma noite produtiva e que vocês ouçam o que eu tenho a dizer, como se ouve a um ser humano, ou seja, alguém falível, alguém que tem ideias, que não é absoluto, que não é onipotente, que tem ideias do que leu, do que viveu e que cada uma e cada um pegue essas ideias e diga, essa é minha, essa eu vou ficar, essa eu vou produzir. E a outra diga, essa eu tenho que adaptar, o Leandro está um pouco desequilibrado nessa. E outra que os senhores e as senhoras digam, essa de jeito nenhum é um absurdo. Assim a gente pensa, assim a gente pensa. Não existe obediência cega, não existe fidelidade absoluta a nenhum ser humano, a nenhuma pessoa que tem suas características. Assim nós devemos sempre pensar em relação às coisas. Vivemos um momento atípico, aqui há muitos jovens que nunca tinham vivido uma crise tão profunda. Mas acreditem no tio, já houve várias. Ouçam o tio, já houve outras crises. Eu tenho uma experiência de 35 anos de magistério, sou tão antigo que dei aulas de moral e cívica e o SPB. Para os senhores terem uma ideia. Alguns aqui devem ter tido aula de moral e cívica e o SPB. Eu dei aula de moral e cívica e o SPB. Sei todos os hinos, a letra de todos os hinos, bandeira, república e assim por diante. A crise atual é importante, a crise é significativa, mas é muito importante dizer que o grosso da crise econômica começou a passar. O grosso da crise econômica está se afastando, mas a crise moral e a crise ética ainda é muito intensa. Eu cresci ouvindo do meu pai e da minha mãe. Estude para ser alguém, seja honesto. Hoje é difícil dizer essas coisas, porque tanta gente que não é ninguém chegou longe. Tanta gente desonesta está no topo. Há tantos canalhas nos governando que a gente fica muito impressionado com as coisas. Então é um momento específico, é um momento difícil. A crise está terminando, mas o quadro político está instável e infelizmente, devo profetizar, o ano que vem não será fácil. Teremos eleições, a polarização vai continuar, o Face e as outras redes sociais vão continuar sendo uma arena de luta em que todas as opiniões são atacadas. E aí eu começo dando um primeiro conselho que não é filosófico, nem histórico. Eu dou um conselho absolutamente da minha avó, uma imigrante alemã que passou a vida inteira quase no Brasil. Não toquem tambor para o maluco dançar. Não toquem tambor para o maluco dançar. Quando alguém começar a berrar, a adjetivar com os olhos irritados, vão se afastando lentamente, concordem, tenham reações bovinas. E saiam correndo, e saiam correndo. Não discutam com pessoas perturbadas. Não discutam com pessoas perturbadas. É perda de tempo, perda absoluta de tempo. Então nesse quadro político instável, de ódios, evitem o ódio, não cultivem o ódio. O ódio vem às pessoas. Não compartilhem. Há um conselho que eu ouvi na Ásia de um budista que dizia, o ódio é um veneno que só funciona se você beber. Se você precisa aceitar o ódio do outro. Afastem-se disso, porque tem tanta gente interessante, tem tanta gente desafiadora, que as nossas dúvidas tem que ser de várias ordens. Nossas dúvidas são lícitas, são boas, mas nossas dúvidas não podem ser longe da ética, não podem ser longe de princípios. E como eu digo aos jovens professores que eu formo na Unicamp, um conselho que eu escrevi no livro, Conversa com um Jovem Professor, é muito importante que em uma sala de aula, exista ao menos um adulto. É bom que esse adulto seja o professor. É muito importante que em um ambiente, por mais que tenha gente brigando, destruindo e gritando, Que eu redobre a minha capacidade de ser pacífico. Esse é o primeiro ponto no momento que nós estamos vivendo. O mundo está em transformação. Essa transformação sempre ocorreu, mas ela se acelerou. Quando meu pai se formou em Direito em 59, na Universidade Federal de Porto Alegre, Ele nunca mais fez outro curso de atualização. Ele nunca fez MBA, ele nunca foi em busca de outro curso. Porque naquela época as pessoas se formavam. E assim ficava. O tempo era um tempo repetitivo. Hoje isso não é mais verdade. Hoje, se você já está formado, tem necessidade de mais cursos, de mais atualização. Aquela época passou. A velocidade da transformação está tão grande, E darei exemplos do que seria uma espécie de filosofia de um grego chamado Heráclito, Que confiava e dizia que tudo era movimento. Pantarrei em grego. Tudo move, tudo se move, tudo se transforma. Todas as coisas se transformam. Então, por exemplo, os celulares que as senhoras e os senhores têm nas mãos, Eles são a síntese de toda a memória da humanidade. Todas as coisas que nós já produzimos como espécie humana estão lá. Todas as poesias, todas as obras de arte, todas as músicas estão ao nosso alcance. Isso é uma revolução. Isso é uma radicalização da revolução de Gutenberg. Isso é a radicalização da imprensa. Nós capilarizamos, atomizamos o conhecimento. Quando eu era criança, os jovens não tem ideia disso, A professora mandava a gente pesquisar, a gente ia a Barça. Enciclopédia Barça. E copiava. Só tinha essa fonte. Nas famílias muito ricas havia a Britânica. Mas só tinha essa fonte. O conhecimento estava em bibliotecas. O conhecimento estava reservado em bibliotecas. Hoje, cada vez mais, ele está, para o bem e para o mal, atomizado. As escolas têm que ser revolucionadas. E elas ainda, digo isso como professor, elas ainda não notaram a revolução, que é ter uma memória em HD externo. Uma memória externa a nós. Essa transformação também atinge um fato importante. A maior empresa de transporte urbano do planeta não tem um único carro. Ela é um aplicativo na nuvem. E se você não sabe o que é nuvem, você tem diploma de datilografia. Isso é uma característica. Se não sabe o que é nuvem, pensa em nuvem e acha que é um fenômeno meteorológico, você tem diploma de datilografia e fez o SPB na escola. Mais uma mudança importante para a gente registrar. A maior empresa de hospedagem do planeta, a Airbnb, não tem um único hotel. Ela é um algoritmo de hospedagem. Ela é um programa da nuvem também. Ou seja, essa é uma mudança, é uma mudança enorme. Claro que já no século XVI, Camões nos disse mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Mas hoje essa mudança não é mais de uma geração para a outra. Não é mais de uma geração para a outra, ela é uma mudança imediata. Entre 2010 e 2017 já temos um outro comportamento tecnológico. Uma pessoa de 15 anos já não pertence mais à geração tecnológica de alguém de 25. Ora, tudo isso claro que assusta mais quem nasceu. Antes, e eu vou lembrar, que nós temos três grandes etapas de valor na história humana. A primeira etapa que nos dominou desde a pré-história foi a força física. Era o guerreiro mais forte que dominava a tribo, que tinha valor como líder. Essa força física foi substituída pela força do capital. Quem é mais rico, manda na sociedade. Não preciso mais ser o mais forte, basta ter mais dinheiro. Chegou a hora do velhinho gostoso e rico. Não preciso mais ser o mais forte. Eu posso ser o Neymar e serei lindo, desde que o dinheiro e a fama me acompanhem. Esse é um novo critério. É claro que força física ainda conta, é claro que dinheiro é fundamental. Mas nós temos uma terceira etapa e essa pouca gente se deu conta. Hoje o que manda no mundo é a inteligência e não a força física. E apesar do capital ser fundamental, o capital hoje deriva da inteligência e não da produção. Não é mais o dono da usina siderúrgica, não é mais o montador de automóveis que é o milionário. Mas é o fundador do Facebook, de um programa. É o fundador do Google e assim por diante. São essas pessoas que hoje são responsáveis pela maior circulação de capital no mundo. Não tem mais sentido a memória, como me educaram. Quando eu era criança, decorávamos que o Brasil tinha 8.511.965 km². Nossas professores, eu fiz um colégio interiorano, católico, alemão, no Rio Grande do Sul. Ficavam felizes que nós soubesse que o Novo Testamento tinha 27 livros, 4 evangelhos, 1 atos apóstolos, 14 cartas de Paulo. Um conjunto de cartas católicas e um apocalipse. E aí nós tínhamos uma fé sólida. Porque nós tínhamos memória. Nós tínhamos memória. E essa memória, ela é importante? A memória é uma coisa importante. Porém, o que hoje determina não é a memória, a primeira instância da inteligência. Mas o que eu crio a partir da memória, que é a inteligência. Antes era culto, quem soubesse que a capital da Mongólia era o Lamba Ator, o do Nepal era Katmandu. Quem soubesse que Lagos era a maior cidade da Nigéria, que o Rio Congo era o único rio que atravessava o Equador duas vezes. Nossa, que pessoa culta. Hoje isso está no Google. Isso está no Google. Você não precisa mais decorar isso. Você decora se quiser, mas hoje a inteligência nos libertou da memória. E isso é fundamental. Memória entendida na filosofia clássica como uma das instâncias da alma para Aristóteles. Memória entendida como um dom do Espírito Santo. Memória entendida como uma série de valores. Mas hoje apenas o primeiro passo para a criação, para a inteligência. Para aquilo que você pode fazer como iniciativa e criatividade. E isso é muito importante, porque isso vai revolucionar a maneira de eu ensinar crianças e jovens. Ou seja, não mais para repetição, não mais para o padrão, mas para a criação. Se eu quiser que eles sejam cada vez mais pessoas que possam se adaptar à mudança. E é difícil. E por que é difícil eu me adaptar à mudança? Porque o primeiro limite é aquilo que eu, mais velho, valorizo, que é a tradição. Ora, por que é que o cérebro humano valoriza a tradição? Porque o cérebro humano é uma máquina eficaz. Que gosta de economizar energia. E a economia dessa energia é fundamental, porque ela significa que o cérebro não quer fazer ações desnecessárias. O cérebro é uma máquina eficaz. Sempre foi assim. Assim foi desde o começo. Ora, era muito interessante quando eu questionava, eu fiz música também, uma professora que nos dava, por exemplo, canto gregoriano. Uma velha senhora, uma freira alemã, que dizia, você tem que aprender o modo frígio. Você tem que aprender o modo dórico. Você tem que aprender a ler enclave de dó. E a gente, mas por que, irmã Heloísa? Porque quando vocês ensinarem, vocês saberão. Ou seja, ensinar era o sistema que auto-justificava o que havia antes. E isso é uma coisa interessante, porque a tradição vem ao lado de um mecanismo, um mecanismo fundamental. Que foi colocado na espécie humana como uma forma de sobrevivência, que é o medo. O medo é prudente. O medo pode ser uma virtude que impede, segundo Aristóteles, o exagero. Ou seja, impede a temeridade, já que o equilíbrio é uma virtude aristotélica. Porém, quando o medo nos domina, ele se chama covardia. Eu valorizo muito um aluno que no doutorado vai fazer um seminário, como fizeram terça-feira, sobre a obra que eu estou analisando. E aí, ele tem medo, ele treme, mas ele enfrenta e faz. Eu valorizo muito quem domina seus medos. Quem tem medo de voar e voa. Quem tem medo de casar e casa. Eu valorizo quem enfrenta o medo. Mas veja, nós, seres humanos, somos descendentes de covardes. Quando nossos ancestrais chegaram à porta da caverna, uns disseram, vão na frente, vão na frente. Vamos ver se no fundo da caverna há animais. Os que foram na frente morreram. Os que ficaram na porta da caverna prudentemente ou com medo, são nossos ancestrais. Nós somos descendentes de pessoas prudentes. Bem, o excesso de medo, o medo dominando, chama-se covardia. A genética é uma coisa importante. Há pouco, em um debate para um livro, uma autoridade me disse, talvez a gente tenha apenas 5% de liberdade e o resto é genética. Eu não sei o número exato, eu não tenho capacidade de pensar nesse número. Porém, 5% é bastante. As abelhas têm zero. As abelhas são exclusivamente guiadas pela genética. Nenhuma abelha amanhece republicana. Nenhuma abelha, vamos derrubar essa rainha que não faz nada. Nenhum leão pode se tornar vegano. Ele não pode amanhecer, chega de maltratar as zebras. Vamos sentar na selva, em plena harmonia, comendo queijo tofu. Não é permitido ao leão isso. Não é permitido ao leão isso. Os seres animais, tidos como irracionais, seguem um código genético. Nós somos livres. O livre-arbítrio é uma profunda característica da humanidade. Pensei nisso de uma forma trágica. Eu vou a São Paulo, em São Paulo, a sala de São Paulo, escutar concertos quase toda semana. E para isso eu atravesso uma tragédia humana, que é a Cracolândia. É uma tragédia humana. Seres humanos iguais a mim, dignidade e direitos, um dia foram lá. Um dia olharam para aquelas pessoas que abriram mão do seu livre-arbítrio e abriram mão voluntariamente da sua dignidade. Compraram uma pedra de Crac, fumaram e se destruíram. Esse é o grau mais radical de liberdade humana. Ou seja, eu sou livre, inclusive, para me destruir. Infelizmente, tudo aquilo que seja um vício, reduz-me à liberdade. Drogas, álcool, Netflix. Tudo que for um vício, reduz-me à liberdade. Cria um hábito. O hábito dos Aristóteles é uma segunda natureza. A genética existe, mas não nos condiciona abertamente. A cultura existe. Eu estou inserido dentro de uma cultura. Para mim, que tenho ancestrais camponeses, acordar de madrugada é muito fácil. Eu desperto todos os dias às quatro horas da manhã, sem nenhum problema. Isso é típico de sangue camponês. Ou de algum problema de insônia. Mas eu, casualmente, acordo com facilidade. Eu tenho grande facilidade de acordar. Faço parte da cultura. Meu avô dizia, o sol não deve encontrar ninguém honesto na cama. É uma coisa que vencem. A cultura é importante. A cultura é importante. Eu já soube de pessoas que dormem até às seis da manhã. Mas eu acho que são pessoas atacadas da preguiça. Pessoas atacadas disso. É uma questão cultural. E também o meu comportamento. Eu vou perguntar como eu passo a um estágio seguinte. Numa sociedade que exige que eu, Leandro, e cada um e cada uma que está aqui. Cada pessoa aqui faça algo diferente. Como eu consigo isso? De que forma eu consigo isso? Bem, essa é uma questão importante. Lendo neurocientistas, eu fui iluminado por um conhecimento que até então eu não tinha. E lendo grandes autores neurocientistas, como o professor Antônio Damasio, português. Susana Herculano Roldo, brasileira. Eles foram indicando que os neurônios, quando produzem um hábito, como, por exemplo, acordar às quatro da manhã. Ou comer algo. Ou dizer uma saudação ritual. Não apenas um neurônio encosta no outro com impulso elétrico, como sabemos. Mas cria uma ligação biológica. Dessa forma, o neurônio acaba ficando ligado ao outro através do hábito. E toda vez que eu repito aquele hábito, é muito bom para o meu corpo. Ele vai gastar menos energia. A vida tomada de hábitos, a vida tomada de repetições sistemáticas, é uma vida profundamente econômica de energia. Ora, por que que eu, Leandro, gosto de pinhão? Pinhão não tem gosto de nada. Tem gosto do sal que eu coloco na água. Por que eu, Leandro, na infância comia pinhão e pinhão associo ao inverno, a fogão, a lenha e ao gosto do inverno e da infância? Por que que eu gosto das músicas da minha infância, a parte da minha formação em música clássica? Por que que eu gosto de Legião Urbana? Porque eu considero Legião Urbana melhor que Wesley Safadão. E eu, Leandro. Mas lembro que meu pai considerava Lupicínio Rodrigues superior a Renato Russo. E provavelmente meu avô consideraria Zequinha de Abreu ou Chiquinha Gonzaga superiores a Lupicínio. Porque nós gostamos daquilo que nos remete a zona de segurança. Nós gostamos daquilo que nos remete ao que o neurônio já fez. É profundamente confortante para o corpo o hábito. Quem acorda sempre na mesma hora, quem deita sempre na mesma hora, quem come sempre na mesma hora, quem come mais ou menos as mesmas coisas, quem faz mais ou menos as mesmas coisas, produz sobre o corpo e sobre o cérebro um efeito bastante profundo de método de ordem. E o neurônio gosta disso. E nós nos inserimos nessa ordem. Ora, essa ordem não é boa nem ruim, apenas ela é uma ordem. E ela é absolutamente biológica e produz a zona de conforto. Por um lado a zona de conforto me acalma. Por outro lado a zona de conforto não exige de mim o melhor que eu possa dar. Por um lado a repetição sistemática me tranquiliza, mas com ela eu não produzo mais do que eu possa produzir. Apenas a crise, a inconstância, apenas o problema é que faz com que eu acabe produzindo mais. Qualquer médico pode ser excelente, profissional, se atender uma paciente num ambiente muito luxuoso, sem problemas graves, é preciso ser um grande médico para atender num pronto-socorro de uma grande cidade, numa madrugada de festas. Qualquer professor dá aula para cinco pessoas numa sala com ar-condicionado. É preciso ser um grande mestre para ter um sexto ano, numa tarde de novembro, depois de um feriado, antes da aula de educação física ou depois da aula de educação física. Quem é capaz de dar aula para 45 pessoas e ainda amar essas crianças, é um gesto épico, é um gesto épico de dedicação. Exatamente a crise, é a crise que revela as pessoas, a crise que transforma as pessoas, a crise que me tira da zona de conforto, é a crise que faz com que eu saia de uma região repetitiva. O conselho da minha avó já citada era para ficar na zona de conforto. Ela dizia às mulheres da família, se o marido ronca, não separe, o próximo pode bater. Fica com esse, fique com esse. Não era só o zelo católico pela fidelidade do sacramento, mas uma observação prática de vida. Seu chefe é ruim, seu superior é ruim, é um ruim conhecido, o outro pode ser pior. Se vocês não gostavam de Dilma, veio Temer, e o ano que vem tem eleição. Então fica essa questão do ousar e do repetir. É claro que a perspectiva, o afastamento para eu ter uma distância em relação às coisas, ela é fundamental. Mas saibam, tudo aquilo que me tranquiliza, tudo aquilo que me leva para a minha região de conforto, me afasta do sucesso. O sucesso eu não estou entendendo aqui como ganhar dinheiro. Pode ser. Sucesso eu estou entendendo o intelectual, sucesso eu estou entendendo o empreendedor, sucesso eu estou entendendo a dona de casa, sucesso eu estou entendendo o religioso que tem objetivos e quer atingir o seu sucesso. Perfeição da alma, acúmulo de dinheiro, cuidados com a família, seja o que for. O tudo aquilo que me tranquiliza, me afasta do sucesso. Tudo aquilo que me deixa bem, me afasta do bem e do desafio. Por isso que todos querem o sucesso, mas eu não sei qual é a escolha certa. Todos querem o sucesso, mas a escolha certa é sempre complicada. Porque eu tenho que pensar quando é que chega esse momento, e aí eu vou avançar de Aristóteles para Agostinho, quando é que chega esse momento chamado futuro. Agostinho estuda muito a sucessão de tempo e fala muito de um presente quase contínuo em relação a isso. Eu nunca sinto o futuro porque eu estou sempre no presente. E o passado é sempre uma memória que já fugiu. Então vem a seguinte questão, quando chega o futuro, eu vou dar uma resposta semi-agostiniana e semi-pelagiana também. Nunca, nunca chega o futuro, nunca chegaremos ao futuro, porque eu estou sempre no momento presente. E o minuto seguinte é o meu presente. Logo, eu vivo, inspirado em parte, na reflexão de Agostinho sobre o tempo, eu vivo num tempo contínuo, num tempo presente. Eu vivo permanentemente nesse momento. E esse momento só aconteceu porque eu tive passado. Ou seja, eu hoje, Leandro, em 2017, sou o futuro do Leandro de 2000, ou o futuro do Leandro de 1980, quando eu estava no ensino, entrando na faculdade, saindo do ensino médio. Ora, mas eu estou aqui porque eu fiz coisas no passado. Então, apesar de não existir futuro, não existe futuro, o que existe é o que eu faço hoje, que prepara o outro presente. Eu, Leandro, estou aqui e eu não entrei na faculdade, pensando, eu vou estudar muito, porque um dia eu terei a honra de ser convidado para esse espaço e falarei para vocês. Mas eu estou aqui porque eu tomei decisões no passado. Ou seja, o presente é cultivado por decisões do passado. O presente é cultivado por uma forma muito importante, porque não existe o ponto final aqui representado metaforicamente por um paraíso tropical. Não existe esse ponto final. A cada lugar que eu chego há um novo desafio, há uma nova questão a vencer. Nunca eu vou chegar a esse ponto final. Eu não sei nem quem estará vivo em 20 anos. Há uma chance grande de ser a Rainha Elizabeth II, talvez o ex-presidente Sarney, mas eu não sei quem estará vivo em 20 anos. A vida é surpreendente, eu vou insistir nesse ponto, quando a gente pensa que as mudanças podem ser muito rápidas. Há 48 horas. Esse era o jornalista mais bem pago, mais respeitado, ocupando o posto mais importante da imprensa brasileira. Hoje está sem emprego. Ó fortuna, velut luna, diz a Carmina Burana. A fortuna muda como a lua, não é? Não existe paz no mundo. Nula pax imundo, diz o motete do padre Vivaldo. Não existe paz no mundo, porque a cada dia vem uma questão para deixá-los animados. Nesse instante que vocês me escutam, dentro de vocês ou de mim, pode estar se desenvolvendo um tumor. Olha que coisa bonita para pensar nesse novembro azul. Olha que coisa bonita. Eu nunca sei o passo seguinte. Assim como eu vim para cá, vindo do aeroporto, o carro poderia ter tido um problema. Tudo é muito rápido, muito passageiro. Tudo se transforma e as questões do mundo permanentemente são desafiadas. E esses desafios são sempre um caminho aberto. Nós temos diante de nós um caminho aberto. Eu não sei esse futuro. Eu tenho apenas a capacidade de planejar o presente, mas voltando à noção agostiniana, capítulos passado, presente e futuro, o futuro é quase esvanecido, quase desaparecendo. Porém, eu vou substituir essas palavras agostinianas por palavras contemporâneas. Por passado eu entendo a experiência que trouxe cada uma e cada um até essa noite. Por presente eu entendo a ação de estar aqui. Quantas pessoas caminhando através da cidade, eu vi e estavam em bares. Vocês estão em uma palestra, uma noite de quinta-feira. Ou seja, essa é uma ação. O que for decidido internamente por cada um, vai marcar o presente de amanhã, ou seja, o dia de amanhã, que será o seu futuro. E essa antecipação que os gregos chamam de estrato agos, o estratego, é antecipação chamada estratégia. Estratégia é a capacidade de eu me antecipar. É uma virtude que começa com a infância crescer, mas nenhuma criança é estratégica. Nenhuma criança jamais disse à mãe, coloque um casaquinho, porque o tempo pode virar. Isso é um pensamento que a gente só tem na terceira idade. À medida que envelhecemos, a bolsa vai sendo munida de remédio, casaquinho, guarda-chuva, papel higiênico. Quanto mais envelhecemos, nós vamos ficando estratégicos. Porque nós sabemos, diz o Hamlet, que a consciência nos torna covardes. Nós sabemos que é importante estar preparado. Estratégia é a capacidade de eu me antecipar. Estratégia é tipicamente humana. É a capacidade de pensar o que pode acontecer e me preparar para isso. O termo militar grego, estratego, acabou se tornando um termo empresarial contemporâneo. Há uma estratégia. E essa estratégia, ela é muito importante. E lembrem-se, o erro é parte da espécie humana. Não há ser humano que não erre. Quem não erra, não é humano. O humano é errado. Só temos dois tipos de erros. Os fatais e os não fatais. Os fatais não precisam ser analisados. Os não fatais precisam. Os italianos dizem, eu gosto muito, não há cogumelos não comestíveis. Todo cogumelo é comestível. Alguns apenas uma vez. Apenas uma vez. Depois, você não comerá de novo. Quando eu quero explicar aos meus alunos, literariamente, dentro da tradição cultural do Ocidente, eu lembro a eles que a primeira empresa do planeta Terra, na nossa tradição judaico-cristã, foi a empresa Éden Limitada. O fundador tinha um currículo impressionante. Deus. Inatacável. Criou uma empresa perfeita e contratou dois funcionários locais. Feitos ali, treinados no RH dali. Nada de gente de fora. Barro e costela local. Colocou, fez uma semana de ética. Ele disse, só tem uma regra aqui, gente. Vamos lá. Colaborem. Só não pode comer uma fruta. O resto pode tudo. Tudo, o tempo todo. É a família perfeita. Adam, em hebraico homem. A família perfeita. Eva, a companheira. Não tem sogra. Não tem nora. Não tem genro. Não tem cunhado. Não tem horário. Não tem roupa. Inocência total. O dia inteiro, felizes num local perfeito entre rios. Só uma regra. Nosso mundo é cheio de regras. Só tinha uma regra. O dono se afastou. Foram direto. Infringir a regra. Fundada a sociedade humana. Enquanto Adão e Eva estavam inocentes, não havia tempo. Não havia velhice. No momento que eles pecaram, envelheceram. E conheceram a doença, a morte, a dor. Começa a história. Expulsos por justa causa. Vão para a terra. Começam a plantar. Tem filhos. Adão e Eva geram Caim e Abel. Caim matou Abel, como vocês sabem. Primeira família humana. Resultado. Quatro pessoas. Os mais próximos de Deus. Os mais longevos. Adão viveu 930 anos. Os mais longevos. Dois pecadores. Um assassino e um cadáver. Essa é a primeira família humana, gente. Muito mais próximo de Deus do que a nossa. A nossa tem muito mais problemas do que essa. E não deu certo. Não deu certo. Não deu certo. Aí começa tudo de novo. Começam mais filhos, etc. Aí vem o dilúvio. Ou seja, tudo, sempre, permanentemente, nós convivemos com o erro. Errar é humano. Errar é humano. Um éste. Errar é humano. Nós erramos o tempo todo. Nós erramos constantemente. E esse é um exercício para eu aprender. Para eu aprender que de cada erro deriva uma possibilidade de acerto. Façam o aprendizado. Façam esse aprendizado. Cada erro é uma indicação estratégica. Que você não é perfeito. Cada erro fere o meu orgulho. Fere a minha vaidade. O primeiro pecado capital. Fere aquilo que me torna soberbo. Cada erro mostra. Se você se acha muito, perceba. Que aquilo que você faz diariamente, desde que nasceu. Desde que você tinha 11 a 14 meses que é andar. Você tropeça. Hoje. Tenho 54 anos e tropeço. E eu treino isso diariamente, há 53 anos. É uma lembrança permanente. Você é humano. Você nunca atingirá a perfeição. Não se vanglorie. Não fique soberbo. Porque tudo que te protege, te sufoca. Usando a metáfora da gestação, do embrião, da galinha, do pinto no ovo. Se até o vigésimo primeiro dia, terceira semana, o pinto romper o ovo, ele morre. Se a partir da terceira semana ele não romper, ele também morre. Toda vez que eu protejo demais um filho, um aluno, um subordinado, eu o torno limitado. Todas as vezes. Não há fórmula mais clara para tornar alguém imbecil do que mimá-lo. Quando eu mimo alguém, eu reduzo a sua humanidade. Ou seja, tudo que me protege, também impede que eu saia da zona de conforto. Vamos dar agora um princípio mais psicológico e filosófico. Por que a estratégia é difícil? Ora, eu sei que se eu comer o doce, o donut, que aqui está, eu vou ser feliz agora. E se eu não comer, eu vou ser feliz no futuro. Se eu comer o doce, eu vou ter um minuto de prazer na boca. E o resto da vida estará na minha barriga ou no meu quadril. O resto da vida. Eu tenho opção entre dois caminhos. O prazer imediato ou o prazer estratégico de médio e longo prazo. Se eu comer comida carregada em gordura, bacon, pururuca, eu tenho só a vantagem de não ter Alzheimer. Porque quem come gordura diariamente, morre antes de chegar a idade de ter Alzheimer. É uma vantagem, é uma vantagem. Comida gordurosa impede doenças degenerativas. Você passa para outra aos 35, no máximo. Bem, eu tenho que tomar decisões a todo instante. Acontece que o prazer de ficar na cama para alguns, ele é imediato. E ter que fazer alguma coisa, ir para a escola, estudar, produzir, rezar, é um prazer que vai no momento seguinte. Então nós temos que optar entre dois prazeres. E isso vem a pergunta, como eu saio dessa acomodação? Como é que eu quebro a tendência cerebral, cultural, de seguir o que é mais fácil, de seguir o que é mais prático, seguir o que é mais agradável ao cérebro? Isso é uma questão importante. Em primeiro lugar, eu tenho que entender que eu sou protagonista. Em primeiro lugar, eu tenho que entender, analisando a vida de grandes pessoas, pessoas intelectuais, militares, estadistas, místicos, que eu sou protagonista. Em toda a história, nós estamos tomados por dezenas de milhares de exemplos de protagonismo. Pessoas que saíram da sua zona de conforto e implantaram uma mudança extraordinária. Gente como Machado de Assis, mulato, epilético, filho de uma mulher muito pobre, e que de repente decide ser o maior escritor da língua portuguesa. Nada na sua biografia indicava isso. Havia uma donzela, analfabeta, sem formação no interior da França, e ela teve uma ideia. Eu vou até o rei da França e vou libertar o país. É Joana d'Arc. Esses protagonismos são excepcionais nesses casos, mas eles são cotidianos, de pessoas que superam crises, que têm essa consciência profunda de olhar além do horizonte, além do ambiente imediato, além das coisas limitadoras do momento. Esse protagonismo é fundamental em qualquer campo que vocês atuem. Sonhar mais. Disse um publicitário em São Paulo, Nizanguanais, você deve sempre querer ser Alexandre o Grande, nunca Alexandre o Médio. Você não deve mirar no Médio, porque você vai ser menos. Você deve mirar alto. Você deve mirar alto. Você deve aspirar a mais. Você deve tentar cada vez mais, através de uma racionalidade estratégica. Nós podemos muito mais do que nós fazemos. As pessoas me perguntam, eu tendo a ser irônico na resposta, elas me perguntam, Leandro, como é que você consegue ler tanto? É complexo. Mas eu vou revelar o segredo. Para ler tanto, o segredo é, senta, abre o livro e lê. Pronto. E quando termina, pega outro livro. Como é que você consegue acordar assim? Toca o celular, eu abro os olhos, eu levanto e começo o meu dia. É isso. Nossa, eu não sei como é que você consegue fazer isso. Fazendo. Agora, uma coisa importante para dizer, quando eu era muito jovem, graças à influência do meu pai, comecei a estudar francês e outras línguas, depois fui para a Aliança Francesa, depois juntei um dinheirinho, passei uma parte da minha vida na França, aí eu recebo um professor, traduzo, faço qualquer coisa, e eu ouço-te um colega, nossa, Leandro, você tem muito jeito com línguas. Eu não tenho jeito nenhum. Eu não ganhei o dom das línguas. Nunca baixou uma tocha na minha cabeça e eu passei a falar línguas. Cada língua foram anos de sacrifício e saiu. E aí eu entendi uma coisa que eu digo com certa alegria e certa dor. Sorte, jeito, talento, é o nome que o vagabundo dá o esforço, que ele não faz. É muito importante isso, gente. Quando o vagabundo olha, eu não sei o que você faz, sua casa está tão arrumada, eu arrumo. Eu arrumo, é assim. Eu arrumo. Mas qual o segredo de conseguir fazer isso? Fazendo. Ah, mas eu não consigo. Então morra. Não venha me perguntar o que fazer. Claro, não desejo a morte de ninguém, mas tem gente que está consumindo oxigênio num planeta que tem tão pouco, né? Tão pouco oxigênio a esse respeito. Eu quero distinguir uma coisa muito importante, sou um especialista em religiões. Religião é uma parte central da espécie humana. Não há povos até o momento espontaneamente ateus. O ateísmo é sempre uma imposição do Estado na espécie humana. A religião é central na nossa espécie. Mas eu quero distinguir da magia. A associação de poderes a objetos materiais. A magia. E é isso que eu quero condenar. Abandonem a magia. Parem de comer lentilha no ano novo para ter dinheiro, gente. Cada grão um milhão. Não tem um pé rapado que não acredite nisso. Todo ano está lá no Serasa. O ano inteiro continua comendo lentilha. Parem de comer e guardar sementes de romã no ano novo. Parem de fazer macumba. Parem de atribuir objetos poder. Isso é um erro. É um erro porque é inútil. Parem de usar roupa amarela para atrair dinheiro no ano novo. Parem de usar cueca vermelha para atrair amor. O que você atrai com uma cueca vermelha, gente? O que você atrai? Que Exu vai chegar na sua vida? Uma cueca vermelha, né? Não amarrem fitinha do bom fim. Aquilo nunca mais sai do pulso, gente. Nunca mais. Se fica com aquilo até a segunda vinda de Jesus. É uma coisa... Aquilo nunca mais sai, não. Então, distinguam o que é um ato de fé, de entrega religioso, da magia que atribui a objetos poder. A magia é um sinal de infantilidade psíquica. Ela é compreensível em crianças. Eu nunca uso a expressão e não gosto de energia. Ah, esse ambiente tem uma energia boa. Eu vou com alunos ricos de São Paulo para a Ásia. Estamos num hotel no Botão. Elas dizem... Ah, esse hotel tem uma energia boa. Se não, ele é luxuoso. Custa mil dólares a diária. Não é energia, gente. Não é energia. Ah, e essa mulher é muito... A energia dela é muito pesada. Não, ela é chata. Ela é chata. Ela é insuportável. Não tem nada a ver com energia, gente. Não existe energia. Não adianta, tendo um problema a resolver, em casa, na empresa, onde for. Não adianta se fechar numa sala, colocar cristais, cantar mantras. Podem encher a sala de imagens de Buda, de elefante, de arroz. Podem fazer o que quiser, o problema continua lá. Não continua lá. Então, essa questão é superar essa coisa que eu escuto e que me perturba. Eu sou muito prático. Ah, Leandro, você fala bem, mas sabe por quê? Você é de aquário. Aquário é ar. Quem é de aquário aqui ou de gêmeos fala bem. Mas que pessoa organizada, virgem, tem obsessão com a ordem. Nossa! Mas que pai afetivo, câncer. É pura emoção. Câncer e peixes choram em inauguração do supermercado. Choram ao pôr do sol. Mas que chefe terrível, leão. Leão é o cão chupando manga, quando manga. Não existe isso. Que planeta estava em cima de você na hora de nascimento. Nenhum, gente, os planetas estão alinhados. Não tem nenhum planeta em cima de você. Abandonem isso. Abandonem. Sigam o conselho do Antigo Testamento. Não vão procurar necromante de Endor para o rei Saúl. Não vão procurar coisas que são mágicas. Que são mágicas. Ou seja, a magia atrapalha o progresso das pessoas. Ela atrapalha. Façam as coisas que devem ser feitas. Se querem o conselho dos meus formadores jesuítas, Trabalhem como se Deus não existisse. E rezem como se o homem não existisse. É errado ficar esperando magia. É errado ficar tornando objetos essa fonte. Esse determinismo. O que você não deu certo? É karma. É karma. Karma é compreensível em Piracicaba ou outras cidades. Está indo muito rápido. Karma. Mas não tem sentido. Não existe karma. Não existe destino. Não existe sorte. Você ganhou esse dom da humanidade, que é o livre-arbítrio. Não insulte o mundo. Pensando que você está submetido a forças que lhe controlam. Eu estou estudando nesse momento possessão. E eu entrevistei pessoas possuídas em igrejas variadas em São Paulo. Quase todas neopentecostais. Uma senhora dizia, eu escuto vozes. Essas vozes mandam eu matar. E eu pensei, as vozes nunca mandam arrumar a casa. As vozes nunca mandam varrer o pátio. Que raio de voz. Que sofá. As vozes podiam dizer, vai estudar alemão. Estuda alemão. E essas vozes são produtivas. Claro que há pessoas doentes. Claro que há pessoas doentes. Mas a maior parte atribui a forças que escapam ao seu controle, a coisas que não existem. É preciso pensar objetivamente naquilo que você quer. E não imaginar que no seu trabalho, no seu estudo, na sua empresa, você está submetido ao controle das pessoas. Que você não cresce porque o chefe é ruim, o professor é limitado. Há um aluno que me diz, ah, o outro professor é fraco. Ótimo. Você vai passar fácil e vai ter tempo para estudar o que é realmente importante. Não jogue no outro essa responsabilidade. Sartre chamou isso na filosofia de má fé. Quando eu atribuo ao outro. Por que que você não estudou mais? Minha família não incentivava. Sartre nos diz, não importa o que a vida fez de você. Importa o que você fez do que a vida fez de você. É isso. Alguns aprenderam inglês esquiando em Aspen. Outros aprenderam inglês na biblioteca pública. Sábado à tarde, pegando livros gratuitamente. É melhor em Aspen. É mais gostoso em Aspen. Mas todos podem. Todos podem. Essa é uma questão importante. O custo disso, eu insisto, é o esforço. O custo de tudo é o esforço. Não o esforço de um dia. Não o esforço de fazer uma vez. O esforço diário, cotidiano, o esforço repetitivo. Esse é o custo e essa é a questão importante. E eu vou usar uma metáfora importante. Esforço é banho. Tomou hoje? Ótimo. Parabéns. Amanhã? De novo. Não vale dizer. Eu venho me esforçando há 10 anos. Agora eu vou parar. Fede. Imediatamente. Esforço é banho. Diário. Às vezes dois. Às vezes dois. Fez o esforço hoje? Ótimo. Tem que continuar no outro dia. Esforço é diário. Não existe dieta de uma semana. Começando por esse campo. Se você fizer uma dieta de uma semana, vai descobrir que o peso que você perdeu é vingativo. Ele volta acompanhado. Ele volta com amigos. Você quer, se é importante para você, isso não é definido eticamente, é só uma questão de vontade. Se quer emagrecer, é um projeto de reeducação alimentar para toda a vida. Quer guardar dinheiro? Não é que no mês de dezembro eu vou guardar dinheiro. É um péssimo mês para guardar dinheiro. Não é que no ano que vem eu vou guardar dinheiro. Tem que ser hoje. A todo instante, esforço é banho, é diário, é repetitivo. As pessoas chamam isso para uma palavra não tão recente em português, mas muito usada agora. Resiliência. A capacidade de enfrentar pequenas crises. As plataformas marítimas não caem por causa de tsunamis. Elas caem por causa das marolas diárias. A irritação que o outro nos causa não é muitas vezes derivada de grandes questões. Uma vez eu li em Santa Teresa de Lisier que ela chegava a ter raiva do barulho do rosário de uma freira ao lado dela. E a gente sabe que isso acontece em família, em qualquer lugar. O barulho da voz do outro, o soluço do outro nos irrita. Esse é um exercício, é um exercício permanente e é um exercício que tem que superar essa figura. Agora, quem lembra dessa personagem, fez o SPB e tem diploma de datilografia. E provavelmente tem isso. Relógio de pulso, sinal de idade. Hoje, relógio de pulso é sinal de idade. Jovens tem só celular. Quem tem relógio de pulso tem diploma de datilografia. Provavelmente. A hiena e o leão, hard e lipe, faziam um desenho há uns 30, 40 anos e a hiena ia ficar repetindo. Ó vida, ó céus, ó azar. Ora, é importante, é muito importante, que vocês saibam que o pessimismo tem um papel no planejamento estratégico. É preciso ser pessimista para pensar o que fazer. Porque as coisas tem custo e tem risco. Toda equipe precisa de um pessimista. Numa escola, numa empresa, um pessimista. Mas só um, no máximo, não dá para ter mais de um. O pessimista tem a clareza de ver os riscos, mas tem um defeito. Ele não faz nada. Ele não faz nada. Ele só fica dizendo, ó vida, ó céus, ó azar. Para fazer algo, eu preciso ser otimista. Otimista é a pessoa que aposta na melhor possibilidade. Otimista é a pessoa, por exemplo, que passa creme no rosto. É de um otimismo brutal. O fim é sempre o mesmo. O fim é sempre o mesmo. Ah, mas eu me cuido. Vai ser um cadáver bonito, bem cuidado, reluzente. Ora, o pessimista nos traz a tonos riscos. Mas para isso eu preciso aprender a controlar o tempo. A única coisa que não pode ser reposta. A única coisa que não volta. A única coisa que nos aprisiona permanentemente é o tempo. Tão poderoso é que ele atinge seres inanimados ou irracionais, melhor dizendo, como essa samambaia. Ou as cadeiras nas quais os senhores e as senhoras se assentam. O tempo é brutal paz. Permanentemente. Tempo perdido é tempo perdido. O controle do tempo é fundamental. E um dos grandes assassinos do tempo está nas nossas mãos. É isso aqui. Quem vive acessando redes sociais e comunicando a beleza da sua existência. Acordei. Cá, 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 cá. Está sol aqui. Estou no quilo. Cá, 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 cá. Essa onipotência do símbolo do potássio. Cá, 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 cá. O tempo todo, gente. Não é necessário comunicar ao mundo que o sol nasceu, porque ele nasce no mundo inteiro. Todos os dias. Ele vai se pôr também no mundo inteiro. Não é necessário comunicar ao mundo tudo. Não é necessário, acima de tudo, lançar uma campanha nacional de importância extraordinária. E eu sei que vocês vão gostar da campanha que eu falo no Brasil inteiro. Pelo fim do bom dia em grupo de WhatsApp. Pelo fim desse bom dia. Não respondam a essas pessoas que dizem bom dia no grupo. E se insistirem, bloqueiem essas pessoas. Elas são enviadas de Satanás para acabar com o tempo de vocês, gente. Não cedam a isso. Não cedam a isso. Insistam no aproveitamento. O que é aproveitar o tempo? É trabalhar sem cessar? Não. Isso é uma pessoa também obcecada. Aproveitar o tempo é quando estiverem lendo, leiam. Quando estiverem relaxando, relaxem. Quando estiverem comendo, comam. Quando estiverem rezando, brincando, educando filhos, ensinando, façam isso. Não estejam em outro lugar. Quando dormirem, durmam. Não fiquem fazendo todas as coisas ao mesmo tempo. É isso, foco. Foco para controlar o tempo. Capacidade de resistir a um mundo líquido, segundo a expressão do sociólogo polonês e inglês, Zygmunt Bauman. Um mundo em que tudo está fora de foco. Um mundo em que tudo está sendo feito ao mesmo tempo, permanentemente. Um mundo em que as pessoas arriscam a vida no trânsito para digitarem ao celular. Isso é uma patologia inacreditável. Em que alguém se arrisca a morrer, matar ou ficar tetraplégico para responder. Estou aqui. Imaginem uma coisa dessas. Restaurem a racionalidade. Restaurem a racionalidade e controlem o maior inimigo de todos nós, que é o nosso narcisso. É uma das questões mais importantes. Somos profundamente vaidosos. Somos profundamente narcisistas. Somos profundamente atacados pela experiência da nossa valorização. Há quase cinco anos eu gravei um café filosófico sobre a vaidade e contei uma história que Flaubert, o escritor francês do XIX, recriava e inventava sobre Santo Antão. O mais famoso ser da história tentado pelo demônio. Antão resistiu durante 80 anos às investidas diárias do demônio. Foi alvo de muita história da arte. Bosch pintou muito, Salvador Dali, muita gente pintou as tentações de Santo Antão. Antão resistiu bravamente a todas as tentações. E segundo Flaubert, não segundo a legenda áurea. Segundo Flaubert, já muito idoso, o demônio desistiu de Antão. Não dá, chega, é demais. Você resistiu a tudo. O demônio se retirou e disse, primeira vez que um ser humano me vence. Antão se ajoelhou e disse, agora eu me tornei um santo. O demônio sorriu e voltou. Antão havia resistido a tudo, menos a vaidade. Contei no livro Pecar e Perdoar, uma história tirada dos Fioretti de São Francisco, as florezinhas. No qual Francisco, no fim da vida, quase 40 anos, está deprimido. Porque havia feito uma ordem extraordinária que crescia, baseada na pobreza. E ainda na vida dele, os monges começaram a acumular bens. Começaram a ter bibliotecas, a terem brigas por bens. Aí Francisco, mas para que serviu tudo o que eu fiz? Se os meus seguidores, ainda na minha vida, já estão destruindo o que eu fiz. Então ele vai se entrevistar com sua amiga, caríssima Clara. E Clara disse, sabe qual é o problema? Francisco, você ainda não é pobre. Mas como se ele só tinha um hábito? Como se ele andava de pés descalços? Como se ele dormia no chão? Como se ele maltratava tanto o corpo com jejum? Você teve que pedir desculpa ao corpo antes de morrer. Desculpa, irmão corpo. Pelos jejuns e penitências. A Clara disse, você ainda é apegado à sua obra e à continuidade dela. Você ainda acha que ela lhe pertence. Francisco entendeu, enfim, que o máximo que eu posso fazer é o máximo. Morreu feliz, deitado no chão da porciúncula, que hoje é a imensa igreja de Santa Maria de L'Ângeles. Cantando o Cântico das Criaturas, mas dando um conselho final a seus amados próximos. Frei Leão e outros, eu fiz a minha parte. Agora vocês, façam a de vocês. Eu só posso fazer a minha parte. É vaidade querer controlar. É muita vaidade querer controlar tudo. Uma vez eu dei uma palestra há mais de 20 anos para um grupo enorme de professores do então ensino de primeiro grau, hoje fundamental. E uma professora religiosa me disse, professor, eu faço tudo isso que o senhor diz, mas meus alunos não prestam atenção em mim. Então contei uma história a ela para animá-la. Imagine professora, Jesus como professor, 12 alunos, a senhora tinha quantos? Ah, eu tenho 50. Jesus está em vantagem. Ele tem homens adultos que decidiram segui-la, a senhora tem crianças que foram colocadas à força na sua sala. As aulas de Jesus são melhores que as suas. Levita, transfigura, ressuscita, anda, nenhum professor consegue esses efeitos numa aula. Hoje nós vamos ressuscitar, hoje nós vamos multiplicar. As aulas eram fascinantes. Três anos de curso, três anos de curso. Ao final, festa de encerramento, como todo grupo letivo. Festa de encerramento, jantar na pizzaria, festa de encerramento. O tesoureiro da turma vendeu para a diretoria de ensino. O líder, naquela noite, traiu três vezes. Ele nunca deu aula, três vezes, nunca apareceu um dia na escola. Os outros desapareceram. João foi até a cruz, o mestre morreu. Para quem acredita, ressuscitou. Quarenta dias de reforço de férias. Quarenta dias insistindo, mais milagres, mais milagres. E ao final, Pedro faz a pergunta linda. Senhor, é agora que vai restaurar o reino de Israel? Ou seja, não entendeu nada. Três anos de curso e a capivara não captou uma única coisa. Eu perguntei, aí ele desistiu, foi embora, mandou um reforço escolar com o Espírito Santo. Mas ele, eu disse, chega, agora se vire. Veja, eu perguntei a professora, a senhora acha que a senhora é mais que Jesus? Não. Então, faça o máximo. O máximo é o possível que eu posso fazer. O máximo é o possível. Cabe as pessoas aceitarem ou não, controlando a minha vaidade, escolhendo quais as lutas adequadas. Trânsito nunca é uma boa luta, mesmo quando eu estou correto. Luta contra o racismo é uma excelente luta, é uma parte da minha existência. Racismo é um mal terrível, é uma doença, é um desvio de caráter, é uma quebra da ética. Além de ser um ato criminoso, inafiançável. Essa é uma luta boa. Proteger crianças, proteger mulheres da violência. Isso são lutas do trânsito, futebol. É absolutamente inútil, né? Escolham as lutas. As lutas são poucas e sigam essa tradição para decidir sobre coisas. Ouçam, ouçam muito, reflitam e ajam. Ouvir mais do que falar. Refletir antes de agir. O silêncio é fundamental. O silêncio é fundamental. Isso é muito importante para que eu possa agir num mundo que fala muito e que embola a ação estratégica. Ninguém mais escuta ninguém? Façam o teste. Ao voltarem à casa hoje, digam à pessoa que lá ficou. Eu estou cansado. O que os senhores e as senhoras ouviram? Quem está casado há mais de 12 horas sabe. Eu estou cansado. O que eu escuto em casa? Eu também. Eu acordei às quatro, acordei às três. Eu tenho uma dor de cabeça, eu tenho um tumor. É uma concorrência permanente. Ninguém, ninguém ouve ninguém. Estamos loucos para falar a nossa opinião sempre. Então, ouvir para que essa ação é estratégica. Lembrem, as escolhas são livres. Insisti nisso desde o início. As consequências são obrigatórias. Eu como o que eu quiser. A consequência é obrigatória. Eu bebo, fumo, faço o que eu quiser. A consequência é obrigatória. Eu acordo a hora que eu quiser. A consequência é obrigatória. Então, é preciso lembrar sempre que você é livre. Mas você não pode produzir a consequência diretamente dentro da sua liberdade. As decisões são feitas em meio a mudanças. As decisões são feitas em meio a um mundo muito complicado. Um mundo de mutações muito dinâmicas. E eu sou um ser histórico. Que tenho consciência que dentro dos meus limites não posso vencer a morte. Não posso vencer a lei da gravidade. Não há nada que eu possa fazer quando o avião entra em zona de turbulência. Quando o avião arremete em Congonhas. Não sei se vocês já passaram por essa experiência. Tenta aterrissar, não consegue e decola de novo. Eu contei uma vez, não é brincadeira, uma senhora do meu lado. Minha Nossa Senhora Aparecida, minha Nossa Senhora Aparecida. Eu disse, cuidado senhora, a padroeira da aviação é Nossa Senhora de Loureto. É muito importante mandar o ofício para o departamento certo. Se não Aparecida ali, isso é lá com a Loureto. Até trocar a carta, o avião já foi. Brincadeira. Mas é, Nossa Senhora de Loureto é a padroeira da aviação. Um santo para cada coisa. Internet caiu, Santo Isidoro de Sevilha, padroeiro da internet. Definido por São João Paulo II, Santo Isidoro de Sevilha. Tem problema com o hotel? Santa Marta, padroeira dos hoteleiros. Muito importante, muito importante. E parem de se apegar com aqueles santos que estão terceirizando Antônio, São Judas. Tem muita gente. Vão com santos que ninguém vai. Santa Córdula, Santa Brígida da Suécia. Eles estão lá abandonados, carentes. Quando vem uma oração, eles se apegam a essa. Parem de ficar nos mesmos, coitados. Antônio, por exemplo, tem 500 secretários. É muita gente, gente. Vão para aqueles santos que ninguém vai. E esses, ah, eles pegam cada causa. Eles pegam cada causa. Vão para São Bruno. São Bruno é bom, não é? Gente silenciosa. O futuro é hoje. Hoje é o dia que define o momento exato do futuro. Porque o futuro não será 10 de novembro. O futuro não será 11 de novembro. O futuro é hoje. Porque amanhã será hoje. As decisões tomadas aqui nessa noite vão marcar as senhoras e os senhores para o resto da existência. São decisões diárias. Decisões tomadas sem clareza e que podem ter que ser refeitas. Mas são decisões agora. Escolham o futuro. Ele nunca chega, mas ele é decorrência do presente. O que eu estou hoje é o meu futuro de ontem. E tudo que eu faço ou deixe-te fazer afeta esse, entre aspas, futuro. Então essa é uma questão importante. Usando a imagem de uma escultora norte-americana, Bob Carlyle. Ela faz esse homem que se esculpe. Um símbolo antropocêntrico da capacidade da minha vontade de melhorar a mim mesmo. Eu, Leandro, tenho partes prontas. Tenho partes da minha personalidade que já estão solidificadas e são satisfatórias. Tenho partes terríveis que precisam de uma ação constante. Eu tenho com frequência, a chamada, usando a linguagem dos capitais, a ira. Eu sou iracundo, como diria Dante. Ou seja, eu vivo tendo ataques de raiva. É um defeito. Então no trânsito e para não ter os ataques, eu faço psicanálise, eu faço esporte e não ando armado. São três medidas. Três medidas boas para eu permanecer tranquilo. Antes de começar a dirigir nas marginais, eu já digo, eu vou ficar tranquilo. Eu coloco música no carro. Isso dura quase cinco minutos de um controle absoluto. Eu tenho que melhorar isso. E me alegro que depois de 35 anos de magistério e quase ao mesmo tempo dirigindo, eu nunca matei nenhuma pessoa. Nunca bati em nenhum aluno, mas é uma luta. Uma luta cotidiana. Gostaria de o ano que vem voltar aqui e dizer, eu dou aula há 36 anos e nunca bati em um aluno. Mas por vezes essa minha ira aparece em irritação com as pessoas que trabalham comigo. Eu sou muito rápido, algumas pessoas são mais lentas. Essa irritação vem, depois eu peço desculpas. Uma pessoa ética não é a que não erra. Senão a ética seria a ciência dos anjos. A ética trata das pessoas que erram e têm dor com o seu erro e querem retomar o caminho correto. A ética não fala de ninguém perfeito, fala de pessoas perfectíveis. Não perfecto, um feito até o fim, mas em processo de perfeição. Como diz a minha secretária, ironizando meus ataques, a diferença entre a araucária e o gaúcho, que eu sou, é que a araucária leva 30 anos para ficar grossa. Ela diz que o gaúcho já nasce com essa habilidade. E quando eu erro, eu tento voltar atrás, peço desculpas, me arrependo, a dor me acomete, a consciência me acusa e eu volto. Essa luta constante que vai ser até o final da minha vida. Ou seja, as partes que eu tenho que lutar, as partes que estão boas. Há partes que sempre foram fáceis, há partes muito complicadas. E tudo isso é o processo de eu me construir. E essa construção, ela é muito, muito importante, porque com essa mensagem com a qual eu encerro a nossa reflexão, eu poderia dizer de muitas formas filosóficas, teológicas ou literárias, mas direi de uma forma muito linear. Eu sou sócio majoritário da minha vida. Na minha educação, minha mãe insistia muito na frase na infância. Todo problema que começa com eu é seu. Todo problema que começa com a palavra eu é seu. Só nos traga problemas que começam com a palavra, o pronome nós. É eu, é um problema seu. Então, essa questão é uma questão importante. Eu sou sócio majoritário da minha vida. Eu sou a pessoa que produz essa vida. Sócio majoritário não manda em tudo, é importante lembrar, mas manda bastante. Sócio majoritário não controla tudo, mas tem um imenso controle sobre as pessoas. Então, eu sou o que produz a minha vida. Muitas pessoas me dizem, ah, está chegando o Natal, eu me sinto triste no Natal, não gosto do Natal. Bem, transforme seu Natal numa data alegre. Faça, não fique reclamando. A pergunta que Freud fez antes de morrer em 39, por que as pessoas buscam a infelicidade e quando encontram, permanecem nela e se surpreendem. Façam o Natal alegre, mudem a estrutura da festa. Ou seja, façam as coisas acontecer. Sou sócio majoritário da minha existência. Eu tenho uma consciência enorme disso. O corpo que eu tenho, o que eu sei, a família que eu construí, o conhecimento que eu acumulei, as minhas virtudes e os meus imensos defeitos, começam com o pronome pessoal reto, eu. Não começam, vou usar um eu de português, com um nós, mas só para ficar claro, está errado, viu? Não começam com nós, não começam conosco, começam com o pronome eu. E é assim que dolorosamente eu sou fruto de uma vontade ou de uma falta de vontade. De uma ação ou de uma falta de ação. E eu poderia fazer mais ou menos, mas sempre de acordo com essa propriedade de ser sócio majoritário da minha existência. Isso é uma questão extraordinária para a gente passar adiante. Sejam autônomos, tornem-se adultos. Não confundam liberdade com voluntarismo, fazer o que quer. Liberdade é eu fazer o que é preciso, só o ser humano é livre, porque só o ser humano faz o que é preciso. Os animais não são livres. Se eu pisar na cauda do leão, ele jamais vai dizer, é, eu senti que não houve intenção. Então, apesar de estar doendo, eu entendo que não... Leão não distingue entre crime doloso e culposo. Nós podemos fazer essa distinção. Você me machucou, mas não estava com essa intenção, foi acidental. Eu tenho liberdade que não é a liberdade do meu desejo. Não é uma liberdade hedonista da busca do prazer. Não é a liberdade de fazer o que eu quero, mas o que eu preciso. Eu sou humano porque faço o que eu preciso. Ou seja, eu sou humano porque eu faço o que é necessário e não só aquilo que eu quero. E vou começando a sofrer dessa verdadeira, ou ter o privilégio dessa verdadeira liberdade estratégica. Eu sou sócio majoritário da minha vida. Sigam a norma socrática, conheçam a vocês mesmos. É uma transformação de vida. Conhecer a si muda tudo na sua existência. Façam frequentes exames de consciência do seu dia. Não precisa ter nenhum projeto religioso para isso. Pode ser psicanalítico. Ou religioso, como eu preferir. Como eu me comportei hoje. A quem eu ajudei, a quem eu incomodei, com quem eu fui grosseiro, com quem eu fui bom. Como eu posso melhorar amanhã. Inácio Leola manda colocar um G grande nos defeitos maiores e contar. Depois vocês estão diminuindo semana. A semana eu gosto dessa mente do século XVI. Botar um G para cada defeito e depois ir contando se eles se repetem. Ou seja, trabalhem sobre si, trabalhem a sua possibilidade, sejam sócios da sua existência. Isso se chama autonomia, isso se chama protagonismo, isso determina a estratégia. Pergunta básica. Onde vocês querem estar o ano que vem, em novembro de 2018? E onde vocês querem estar em novembro de 2027, daqui a 10 anos? E daqui a 20 anos, que é até onde eu posso, no meu caso, imaginar? Daqui a 20 anos. Onde eu quero estar? Com quem? Se vocês tiverem clareza do ponto final, terão clareza da estratégia. Se tiverem clareza da estratégia, correm o risco de chegar lá. Correm o risco. Não a certeza. Não a certeza. Mas a chance matemática de chegar lá. E nisso, o resultado de tudo isso é chamado de plenitude. Para uns, para outros, simplesmente uma palavra tradicional de raiz indo-ariana. Felicidade. Felicidade é estar onde eu tenho que estar. Fazer aquilo que eu preciso. Colher os frutos disso. Reconhecer-me como errado. Levar adiante meus espinhos na carne, segundo Paulo. Minha ferida narcísica, segundo Freud. E continuar trabalhando. Trabalhando nisso. Vale muito a pena. Porque isso torna a vida interessante. E não uma folha levada ao vento. Sem vontade. Uma folha sem forma. Uma vida guiada. Por um protagonista. Compartilhando a vida com outros protagonistas. E é isso que a gente chama, propriamente, de felicidade. E era isso que eu queria dizer, nessa noite, para as senhoras e para os senhores. Muito obrigado pela atenção nesta parte. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado por mim. Obrigado. 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 Professor, nós que agradecemos a importante presença, em nome do Cicobi Credemalhas, gostaríamos que o senhor levasse uma lembrança desse nosso encontro. E, para tanto, convido aqui no palco o diretor-presidente do Cicobi Circuito das Águas, Marcelo Gorgulho, que vem fazer a entrega. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Olha, acho que... É ser vinho, não é? Aqui. Olha, bonito. Já está muito bom. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Aqui. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto